E aí galera seja bem-vindo a mais um vídeo dessa vez galera estou nesse vídeo para mostrar para vocês minha casa não tem nada para mostrar mas não pensei ah que tal fazer minha casa mostrar então eu vou mostrar minha casa de fora aqui é uma vila estava começando aqui a fazer tipo muralha cobrindo tudo mas minha pedra acabou depois eu faço quando eu fazer eu gravo um vídeo e mostrei então tem uma vila que eu achei uma vila de areia uma vila no deserto e agora eu vou mostrar minha casa aqui em casa aqui embaixo pequenininha tem uma coisa aqui que eu pego minério as parada toda tem uma escada aqui esse cara fica entrando aqui em casa tem a cama tem orc band tem a fornalha tem o meu baú cheio de coisa os azuis dois blocos de ouro obsidian diamante o bloco de ouro azul redstone mais acima tem opa 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 gangostal tem uma torre torre normal dá para ver aqui tudo então eu vou ser sendo então aqui tem duas portas essa para entrar e aqui eu liguei minha casa preta liguei minha casa com outra casa que tem essa esses livros um orc band bem simpático e normal a casa com vidro com vidro com porta então galera essa aqui é a minha casa uma vila dracárquica é dracárquica aqui ó parece um castelinho bem simpático os cara fica entrando velho aqui na minha casa aqueles cara que parece um polvo pegar tiro aqui fazer pão eu não sabia não que fazia pão assim mas eu vi num Minecraft week fazer bastante pão 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 então galera quem ficou por aqui obrigado se gostou do vídeo dê um gostei só ouvi mostrar minha casa aqui essa paisagem desértica quem gostou tem um gostei quem gostou bastante favorito que ajuda muito aqui é o mano draco e valeu galera fui oi oi